Pietro, essa aqui é pesada. Não vai ser mais pesada do que a do Ilessar, mas tá valendo. Por que o mosquito não evolui pra que o veneno dele não cause mais coceira em nós? Assim, eles poderiam sugar nosso sangue com muito mais facilidade. É uma pergunta de biologia sobre evolução, não é minha especialidade, mas nem que a vaca tussa. Só pra você ter uma ideia de como isso é mais complicado do que parece. Se o mosquito picasse a gente e a gente não sentisse, o mosquito poderia picar mais gente. Seria bacana pro mosquito. Ao mesmo tempo seria muito ruim pra gente. Isso quer dizer que as pessoas que têm uma sensibilidade pra coceira talvez tenham sobrevivido melhor às picadas de mosquito ao longo da história. Vamos lembrar que as picadas de mosquito elas trazem dengue, elas trazem chikungunya, elas trazem um monte de malária, um monte de doença. Então, as pessoas morrem por causa de picada de mosquito. E quem não tem sensibilidade nenhuma vai morrer mais fácil. Isso quer dizer que talvez tenha havido uma seleção aí de pessoas que são mais sensíveis a picada de mosquito. Então, a questão pode ser vista do ponto de vista contrário do ser humano, não do mosquito. Mas isso é só uma hipótese, uma possibilidade. É só pra gente entender como isso não é simples. Esse aqui é um canal de cortes. Então, o link pro vídeo completo tá aí embaixo e também aquele botãozinho que cê podia sentar o dedo e se inscrever, né?